Olá! É bom avisar que A Árvore da Vida é um filme quase experimental e apesar da presença de astros como Brad Pitt no elenco, tem muito pouco a ver com o cinema narrativo convencional. É preciso pré-disposição para se deixar contaminar pela enriquecedora experiência sensorial, quase litúrgica, que é assistir a um filme de Terrence Malick. Quem já viu Além da Linha Vermelha, O Novo Mundo, Dias de Paraíso ou Terra de Ninguém, sabe disso. É possível admirar esta obra-prima, vencedora da Palma de Ouro em Cannes, mesmo sem um contato prévio com o cinema de Malick. Basta notar a riqueza da fotografia, da música, o desempenho magnífico do elenco e a montagem desnorteante, que coube a cinco profissionais, entre eles o brasileiro Daniel Rezende. Isso sem falar na direção de arte, nos efeitos visuais, Enfim, nos filmes de Malick, os personagens estão constantemente em transitoriedade, tentando encontrar o seu Éden em meio à vastidão do mundo e da natureza. A narração em Off se multiplica entre diversos personagens, e o fundamental, muitas vezes, não é perceber o que ele está falando, e sim como ele transmite sua mensagem. Eu queria ser amado porque eu era um grande. Um grande homem. Eu não sou nada. Para quem quer pistas, é possível reconhecer Malick em seus personagens. Ele cresceu em Waco, no Texas, e era o mais velho de três irmãos. Um deles se suicidou aos 19 anos, na Espanha, onde estudava violão. No filme, a lembrança em flashback da morte de um dos irmãos do personagem de Sean Penn é anunciada por um telegrama recebido pela mãe. Esse é o ponto de partida de uma história que regressa até a formação das galáxias e a origem da vida na Terra, em uma antológica sequência de cerca de 20 minutos, que remete a 2001 de Kubrick. A história que ele descreveu para a vida de um dos irmãos do personagem de Seixas e a origem da morte de um dos irmãos do personagem de Seixas e a origem da morte de um dos irmãos do personagem. Será que Mellick quis ir até o início dos tempos para mostrar a insignificância de nossa presença transitória no processo cósmico? Pode ser, embora o filme deixe várias questões em aberto. É mais simples ver uma analogia entre a história da família O'Brien e a referência bíblica ao livro de Jó, presente desde a abertura. Eu também enxerguei uma homenagem de Mellick a 8,5 de Fellini, na cena da praia perto do final. Coisa de um mestre do cinema, que assim como Fellini e seu alter ego, se reconciliou com o passado para nos brindar com uma obra-prima no presente. Então é isso aí. Concentre-se e boa sessão!